Olá, galera! Tudo bem com vocês? Né? Eu já tava ficando com saudade já de gravar a música pra vocês. Hoje eu vou tocar mais uma música do álbum Os Pequenos Concertistas, né? Pra que vocês conheçam um pouquinho mais esse maravilhoso método. Mas antes, eu gostaria de falar pra vocês do curso Play Piano, gente. É um curso destinado a você, né? Às vezes você tá indo com o conforto da sua casa, gostaria de aprender um instrumento musical, né? Temos esse maravilhoso instrumento, né? O piano, o teclado, né? E o curso Play Piano é um curso feito pra você, que não dispõe de muitos recursos, né? Em plena época de pandemia e aí, né? Pelo valor apenas de R$17, né? Pelo custo-benefício que você vai ter, seria um ótimo investimento. Então, nada mais é que... É um e-book, né? Um conjunto de e-books, né? Tem e-books com dicas, e-books com músicas, né? De fácil assimilação que você pode, com poucas horas de estudo, aprender a executá-las. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra que vocês conheçam um pouquinho melhor. A peça de hoje que eu vou tocar se chama-se Teimosia, né? É o estudo número 12 do álbum Os Pequenos Concertistas, né? De George's Bull. Espero que você curta, né? Se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas, tá bom? Um abraço grande! Se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas. Se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas.